E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e esse é o vídeo especial de mil inscritos aqui no canal. Eu queria agradecer primeiramente a Deus que sem ele nós não somos nada e a todos vocês que se inscreveram, deram like, deixaram comentário e deram a força e me incentivaram bastante nos momentos mais complicados aqui no canal. E também não poderia faltar um agradecimento todo especial ao meu amigo João Henrique que me incentivou bastante a criar o canal, já que eu não tinha a menor intenção naquele momento. Eu queria agradecer também a todos os meus clientes que eu tenho o privilégio de dizer que 99% deles são meus amigos. Eu louvo a Deus por todos os meus inscritos, clientes e amigos. Glória a Deus por todos vocês pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar minha locadora de games. Quando eu comecei a trabalhar com games foi em 2007 e os consoles que eu tinha naquela época era o Super Nintendo. Depois eu passei para o PS1, PS2, PS3, PS4 e se Deus quiser vou comprar assim que possível o PS5. Sem enrolação, bora para o vídeo. É isso aí pessoal, essa aqui é a locadora aqui na Bahia. Quando eu falo Bahia, eu falo interiorzão mesmo da Bahia. Aqui tem 8 máquinas, bastante jogos de PS2, bastante jogos de PS3, alguns jogos de PS4. Esse aqui é o ranking do Call of Duty Black Ops 2 do PS3 e o Fortnite do PS4 pessoal. Nesse ranking é decidido quem são os melhores jogadores aqui do Play. Esse aqui são os jogos do PS4. Na verdade eu tenho o dobro desses jogos aí, mas não deu tempo a fazer as capas ainda. Esse aqui são os jogos do PS2. Como todo mundo sabe, o PS2 foi o videogame mais vendido de todos os tempos. Então é natural ter mais jogos deles, né? Aproximadamente, não exatamente aproximadamente. Aí tem mais de 600 jogos de PS2 pessoal. Atualmente pouca gente joga PS2 aqui na locadora. E a gente vai tirando aos poucos, né? Passado o tempo. Esse aqui são os meus jogos de PS3. Aí tem mais ou menos 150 jogos. Sem certeza não. Quando eu parei de contar tinha 120 mais ou menos. Então deve ter uns 150 agora. Sem contar os que eu não coloquei na parede ainda. Essa aqui é a tabela dos campeonatos que eu faço aqui. Campeonato de futebol e campeonato de Calcdutch do PS3 também. E esse aí é o Adriano, né? Foi o último a ganhar o campeonato maior que teve aqui. E esse aí é o Adriano, né? E é isso aí, pessoal. Com essa situação que todo mundo está vivendo, né? Não está nada fácil. A questão do movimento, ela diminuiu bastante, né? Mas graças a Deus o Senhor está mantendo a gente. Aqui como é o interior da Bahia, né? Não tem tantos casos. Até semana passada a vez já zerou. Então fiquei muito feliz. Não está tão rigoroso como por aí por fora, não. Deus é bom. Então é isso aí. O próximo vídeo vai sair quando eu tiver 5 mil inscritos, pessoal. Aqui no canal, vou no próximo vídeo especial. E daí em diante eu vou postando vídeos da locadura com mais frequência, sabe? Agora, pessoal, eu vou deixar rolando o vídeo aí. O movimento, né? O pessoal jogando. Para vocês verem como é a molecada, como é que é o barulho aqui. Então tem que... A pessoa está bem acostumada para aguentar esse barulho aqui todo dia. Mas quando a gente faz o que gosta, né? Deus abençoa e a gente nem percebe, não. E aí O que é o barulho aqui? O que é o barulho aqui? O que é o barulho? Tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isso aí pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, fiquem todos com Deus, fui! E aí